E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K50S. A dica é de como você alterar a hora e a data nesse seu celular. Se você clicar aqui para baixo, eu configurei esse celular do zero quando eu fiz o unboxing e ele ficou dessa forma, com a hora automática, mas ele está com esse formato de horário, 10h38 AM. Depois que passa do meio-dia, ele fica com o horário PM, que aí já é a parte da tarde. Então nós vamos trocar até isso. Para isso, você vai clicar para cima, para expandir os aplicativos, vai vir até ajustes. Nesse celular, ele tem essas divisões, rede, som, tela e geral. Você vai clicar em geral. Depois, é só descer aqui na parte de baixo, em data e hora. Ao clicar em data e hora, você tem aqui a opção de configurar automaticamente. Nós não vamos fazer dessa forma. Você vai desmarcar. Tem aqui definir data. Você vai verificar se a data é essa mesmo. Aqui está certinho. Quarta-feira, 6 de maio de 2020. Se estivesse errado, você ia alterar aqui. Aqui mês e aqui ano. Clica em ok. Depois, definir a hora. Vamos aqui definir a hora. Veja se a hora está certinha. Então, 10h39. Eu poderia clicar aqui, hora. E depois, minuto. Então, hora e minuto. Clica em ok. Feito isso, selecionar fuso horário. Vai verificar se o horário está aqui. São Paulo, Brasília. Nesse caso aqui, eu estou em São Paulo. E utilizar o formato de horário. Se você deixar dessa forma, vai ficar ali assim. Ou eu posso desativar e vou utilizar o formato de 24 horas. Deixei assim, vai ficar PM e AM. Deixei assim, vai ficar com o formato de 24 horas. Então, depois das 12, vai vir 13, 14 e assim por diante. E não mais AM e PM. Está configurado aqui dessa forma. De forma manual. Posso sair dessa janela. Se eu clico para baixo, está certinho a hora ali. 10h40. E ele vai dessa forma agora. Ficou alterada a hora e a data de uma forma super simples. Super rápida no seu celular. Beleza? Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.